Corro e faço coisas, preciso parar Corro e passo por onde dê vista Corro e passo por todos sem me preparar Corro e saio de onde dê vista Olho lado e fora, procuro lugar Onde eu estava e onde eu queria estar Todas essas coisas precisam parar Tudo gira e volta pro mesmo lugar Don't let it fall 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 Don't let it fall